Samsung Galaxy S20 FE, ou Realme GT. Qual é o melhor? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Escolha Certa Tech. Está querendo trocar de celular, mas está em dúvida entre Galaxy S20 FE, ou Realme GT? Tenha calma, assista esse vídeo até o final, e descubra hoje mesmo qual desses dois celulares é de fato o melhor para você, e faça a escolha certa. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria, tanto no Galaxy S20 FE, quanto no Realme GT, você vai encontrar uma bateria de 4.500 mAh. Referente ao peso dos celulares, o Galaxy S20 FE pesa 190 gramas, e tem 8,4 mm de espessura. Já o Realme GT, pesa 186 gramas, e tem 8,4 mm de espessura. Referente à tela, no Galaxy S20 FE, você vai encontrar uma tela Dynamic AMOLED, de 6,5 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 405 ppi. Já no Realme GT, você vai encontrar uma tela Super AMOLED, de 6,43 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 409 ppi. Referente às câmeras, no Galaxy S20 FE, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 12 megapixels, mais uma câmera de 12 megapixels ultra-wide, e mais uma câmera de 8 megapixels telephoto. Já no Realme GT, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais uma câmera de 2 megapixels, para fotos macro. Já na câmera frontal, o Galaxy S20 FE, vem com uma câmera frontal, de 32 megapixels. Já no Realme GT, você vai encontrar uma câmera frontal, de 16 megapixels. No quesito desempenho, no Galaxy S20 FE, você vai encontrar o processador Snapdragon 865, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Realme GT, você vai encontrar o processador Snapdragon 888, com 8 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S20 FE, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy S20 FE, ou Realme GT? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui, e até a próxima.